Nha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Essa aqui é sucesso pro carnaval É nossa, hein? Essa mina é louca, olha só o que ela faz Rebolando de shortinho, tá tirando a minha parte Vai, vai, vai Sacar a malícia, ela é pura tentação O geral fica na dela quando ela desce Como não no chão? Desce, desce Desce com o mudão no chão E desce, desce, desce com o mudão no chão E desce, desce, desce com o mudão no chão E desce, desce, desce com o mudão no chão Eita! Isso é Marcelo Baima pra você! É muito demais, Júlio Essa mina é louca, olha só o que ela faz Ebolando de shotinho, tá tirando a minha paz Saca a malícia, ela é pura tentação E geral fica na bela quando ela desce com o mudão no chão Desce, desce, desce com o mudão no chão E desce, 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 desce com o mudão no chão Desce, desce, desce com o mudão no chão E é muito demais, você é sucesso e é nossa Isso é Marcelo Baima pra você! Eita!